Novelas e Cia. Inscreva-se! E alerta Edgar. Carola discute com Remy, que jura vingança contra a comparsa. Agenor comenta com Nice que Rosa e Maura deveriam se casar. Icaro afirma a Rosa que ela o desejará novamente. Maureta insinua a Rosa que Carola guarda segredos. Duralice sente ciúmes de Onan com Maura. E se descobre que Maura tem um romance com Selma. Beto pressiona Cacau por notícias de Luzia e Roberval estranha. Zefa repreende Roberval durante o jantar e deixa a casa do filho, seguida por Cacau. Karen confessa admirar Roberval. Luzia e Ariella tentam livrar Manuela da polícia, mas Maura exige revistar as duas. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário, pois utilizaremos nos próximos resumos da novela. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!